Meu desejo é viver totalmente para ti E assim como Samuel falou, eu digo esmiate Os meus olhos vou fechar, em tua mão vou me apegar Não me importa onde estarei, o que vale é ficar No centro de tua vontade, pra viver um abraço A história de Moisés, a integridade de Noé Vem conduz meu coração, tão disposto a obedecer Separado para ti, pra tua vontade fazer Leva-me na fé de Abraão, leva-me nos sonhos de José Leva-me, Senhor, na palma de suas mãos E se numa cova eu estiver Não me importarei, pois saberei Se ali estou, é para ser um Daniel Meu desejo é viver totalmente para ti E assim como Samuel falou, eu digo esmiate Os meus olhos vou fechar, em tua mão vou me apegar Não me importa onde estarei, o que vale é ficar No centro de tua vontade, pra viver um abraço A história de Moisés, a integridade de Noé Vem conduz meu coração, tão disposto a obedecer Separado para ti, pra tua vontade fazer Leva-me na fé de Abraão, leva-me nos sonhos de José Leva-me, Senhor, na palma de suas mãos E se numa cova eu estiver Não me importarei, pois saberei Se ali estou, é para ser um Daniel Leva-me, Senhor, na palma de suas mãos E se numa cova eu estiver Não me importarei, pois saberei Se ali estou, é para ser um Daniel Eis-me aqui, Senhor, usa-me meu Salvador Eis-me aqui, Senhor, usa-me meu Salvador Leva-me na fé de Abraão Leva-me nos sonhos de José Leva-me, Senhor, na palma de suas mãos E se numa cova eu estiver Não me importarei, pois saberei Se ali estou, é para ser um Daniel Leva-me na fé de Abraão Leva-me nos sonhos de José Leva-me, Senhor, na palma de suas mãos E se numa cova eu estiver E se numa cova eu estiver Não me importarei, pois saberei Se ali estou, é para ser um Daniel Eis-me aqui, Senhor, usa-me meu Salvador Eis-me aqui, Senhor, usa-me meu Salvador